Zoro nunca aceitaria ganhar mais poder se não fosse pelo seu próprio mérito ou se desviasse do caminho da espada. Mas se ele fosse abrigado a comer uma Akuma no Mi pelo bem do bando do próprio Luffy e se tornar o rei dos piratas e de quebra, ainda ampliar o seu poder, quais seriam os melhores poderes para o Zoro? O quão forte ele ficaria? Nesse vídeo nós vamos ver 5 poderes perfeitos para o Zoro. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Barabara no Mi. Nós vamos começar da mais óbvia para a menos óbvia e tentar casar todas essas Akuma no Mi com o estilo de luta do Zoro. A primeira da lista é a Barabara no Mi Fruta do Bug. E também a mais óbvia dessa lista porque, como todo mundo já sabe, ela torna seu usuário um homem dividido, que pode ser fatiado em inúmeros pedaços e se juntar novamente depois. Além de que o usuário pode controlar todas as partes do seu corpo no ar, por todo um raio de alcance partindo dos seus pés. Ela torna seu usuário o predador natural de todos os espadachins. E como nós já sabemos, o Zoro é o cara que mais se machuca nas batalhas e sempre fica à beira da morte. Com esse poder, lutar contra o Mr. One ou o Mihawk e qualquer outro espadachim não seria problema para ele em questão de tomar dano. Ah, mas o Haki pode afetar o corpo real de usuários de Akuma no Mi. Só que a Barabara no Mi tem um detalhe que, mesmo sendo fatiado e tomando dano, o corpo do usuário ainda pode se remontar normalmente. Então o ataque não seria fatal, já que o Haki não anula poderes de Akuma no Mi, mas só atinge o corpo real dos usuários. Após o golpe passar no corpo do Zoro, o poder ainda se ativaria mais uma vez, e ele só precisaria se remontar para voltar ao normal. Com isso, ele tomaria dano, sentiria dor, mas não seria fatal, ele voltaria ao normal mais uma vez. Supa Supa no Mi Outra Akuma no Mi que casaria muito bem com o Zoro é a Supa Supa no Mi. Uma Akuma no Mi que transformaria o corpo dele por completo em aço, ainda podendo moldar várias partes do seu corpo em lâminas para utilizar em batalha. Mas não é como se o Zoro fosse deixar o seu estilo três espadas para usar só a sua Akuma no Mi. No caso, seu poder seria só uma extensão da sua técnica. Ao tornar seus braços em lâminas, é como se ele estivesse estendendo o alcance das suas espadas normais. Ou se ele só usasse os seus braços como suas novas espadas, ainda assim, usaria o Adoichi Mondi na boca, como um símbolo da promessa entre ele e a Kuina. Se a gente for contar que ele também poderia tornar suas pernas em lâminas, o Zoro poderia até criar um novo estilo chamado Gotoriu, com o estilo três espadas já citado, e mais suas duas pernas de lâmina. Sem contar que o Aço seria um outro elemento de defesa contra danos inimigos, reduzindo em muito o dano de batalha do Zoro ou o que ele receberia. Nekoneko no Mi modelo Leopardo. Quando se pensa em Akuma no Mi para o Zoro, o tipo que melhor se encaixa com seu estilo três espadas são as Oans, o tipo de Akuma no Mi que dá características animais a uma pessoa. Dentre esses poderes, a Nekoneko no Mi modelo Leopardo é uma das que mais casam com o Zoro, já que essa Akuma no Mi permitiria ele elevar em muito as suas capacidades físicas como velocidade, agilidade e força, além de aumentar em muito sua resistência física com o poder de um animal. Na sua forma completa, ele poderia correr em quatro patas e ainda carregar suas espadas, e no modo híbrido juntaria o melhor dos dois mundos, se tornando bem apelão. Como já foi dito, as Oans do tipo carnívoro são mais ferozes que qualquer outro tipo, uma característica perfeita que traria um aumento de poder absurdo para o Zoro, ainda mais com o despertado dessa Akuma no Mi, que recentemente apareceu no anime e que é bem apelão. Sem falar que o animal que representa o Zoro é o tigre, então a gente tem aqui uma correlação. Kirakira no Mi. Se a gente pensar em um poder que aumente a resistência e o poder defensivo do Zoro, já que ele se machuca tanto em suas batalhas que até chega no limiar entre a vida e a morte, só consigo imaginar ele com a Kirakira no Mi fruto do diamante, que permite ao seu usuário transformar a parcial ou completamente o seu corpo em diamante, um dos materiais mais resistentes do mundo. Com ela, o Zoro poderia tomar danos absurdos e ainda assim não sentir absolutamente nada, porque são poucas as pessoas que poderiam realmente cortar ou ferir o diamante. Sem contar que o diamante é um isolante elétrico, o que significa que ele é um mau condutor de eletricidade. Ou seja, com essa fruta, o Enel teria tomado uma surra para o Zoro lá em Skypiea. Fruta do Uruji. Outra Akuma no Mi bem legal para o Zoro, mas que ainda não teve o seu nome revelado, é a fruta do Uruji. Tudo que nós sabemos sobre ela até esse ponto é que, o Uruji tem que apanhar bastante, mas bastante mesmo, e aparentemente após isso, todo o dano tomado se converte em poder para o próprio usuário, aumentando todas as suas capacidades físicas como velocidade, força e resistência. Agora, quem sempre vai até os seus limites de batalha e toma danos absurdos? E quem sempre toma dano ao ponto de chegar à beira da morte? Isso mesmo, o Zorão. Foi assim contra o Mihawk e depois contra os Tritões, aconteceu com o Kuma lá em Triller Bark e até com os pacifistas Ikizaru em Sabaoji. Com essa Akuma no Mi, o Zorão poderia converter todo o dano recebido em poder físico para derrotar os seus inimigos. Além de que esse poder não faria o Zoro deixar o caminho da espada, mas amplificaria ainda mais suas técnicas. Bônus! A partir daqui nós temos algumas viagens, mas que ficariam bem legais no Zoro. São elas a Sui Sui no Mi, uma Akuma no Mi do tipo para a Messia que permitiria ao Zoro poder nadar em qualquer superfície menos a água. Essa Akuma no Mi seria legal para o Zoro porque ele poderia nadar em volta do seu adversário para pegar ele desprevenido. Inimigos como o Pika não dariam trabalho nenhum para o Zoro. Ele só precisaria sair nadando naquele monstrão de pedra, usar o seu Haki da Observação para encontrar o Pika e depois era só o Vap. Também resolvi escolher uma entre as Lugias, mas que poderia se encaixar com o Zoro. Delas eu escolhi a Gorogoro no Mi, Fruta do Enel. Com esse poder, ele poderia criar, controlar e se transformar em eletricidade. Não só isso, mas também poderia eletrizar todos os seus ataques com espadas, se tornando intangível a qualquer tipo de ataque sem Haki. Eu estou me prendendo muito ao estilo de batalha do Zoro, mas dentre outros poderes ele também poderia controlar a voltagem dos seus ataques de 0 a 200 milhões de volts, poderia criar um Raigo com a potência para destruir uma ilha inteira e até se tornar a personificação do Raio com a sua forma Amuru. Uma outra que seria bem boa para o Zoro é a Netsu Netsu no Mi, Fruta do Oven. O Mako Manomik permitiria elevar em muito seu calor corporal. Quando usado de modo ofensivo, poderia colocar fogo nas suas espadas até uma temperatura que não seria prejudicial para elas. Defensivamente, ele poderia impedir que seus inimigos pudessem empunhar suas espadas ou que pelo menos pudessem chegar perto dele para atacar. Agora, se fosse para escolher uma outra Zuan, mas agora um tipo ancestral, eu escolheria a Ryurio no Mi modelo Pteranodonte. Uma Akuma no Mi que daria uma resistência e força absurda para o Zoro por ser um animal pré-histórico e também pela sua capacidade de voar. Eu vejo o Zoro utilizando seu modo híbrido, onde ele poderia mesclar características humanas com a do animal, mas mantendo as asas para assim poder lutar e atacar, assim como o King utiliza essa Akuma no Mi ou o seu modo híbrido para lançar golpes cortantes. Por último, eu também consigo imaginar o Zorão com a OP OP no Mi do Lao. Mesmo que ele não seja um médico e que seu potencial máximo só possa ser extraído por um, o básico Zorão poderia fazer, tipo um run grandão, controlar objetos dentro dele, trocar de lugar com objetos para atacar e se esquivar dos ataques num piscar de olhos e fatiar seus inimigos em inúmeros pedacinhos. Vendo que ele não poderia matar ninguém dentro do run, o Zorão poderia incapacitar a maioria dos seus inimigos mais fracos e lutar no sério contra os inimigos mais fortes, sem falar na cirurgia da juventude perene, que o Zorão não pensaria duas vezes em usar caso fosse necessário para o Luffy, já que desde que o Luffy se tornou seu capitão, ele não vê problema em sacrificar ou se sacrificar para o bem do Luffy para que o Luffy alcance o seu sonho, assim como se sacrificou em Triller Bark e no treinamento do Timeskip pelo próprio Luffy, e assim ele se tornou mais forte. Mas agora chegou a sua ver de participar desse vídeo, você concorda com essas frutas? Quais outras frutas vocês dariam para o Zoro? Comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, já deixe aquele like, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!